Olá, internet! Mais uma viagem. Tô aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, indo pra Berlim. A ZEISS, uma marca de lente de contato alemã, me convidou e me lançou um desafio pra eu testar uma nova lente super tecnológica, que se chama DriveSafe, de direção segura. Eles me chamaram pra ir lá e testar a lente num evento mega interativo em Berlim. E claro que eu topiei o desafio, não é mesmo, mores? É uma viagem curtinha, de três dias, mas eu vou mostrar tudo pra vocês aqui da viagem e do evento. Partiu! Cheguei em Berlim, cheguei em Berlim. Tô no meu quarto aqui, ó, maravilhosa, riquíssima. Olha a janela do meu quarto. Olá, Berlim! Já tô com o meu óculos da ZEISS. Como eu falei pra vocês, né, o evento é o lançamento dessa nova lente super tecnológica. Já estou com meus óculos lindos, belíssimos, que eu vou usar no evento. E olha que legal! Cheguei aqui no quarto e já recebi um kit maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. Um kit da ZEISS maravilhoso, com um adaptador, que é a tomada aqui diferente, um caderninho, sempre útil, um guia de Berlim ilustrado, gente, maravilhoso. São três dias que eu vou ter aqui, mas esse guia vai salvar o tempinho livre que eu vou ter. Chocolate Lindt sabor pipoca doce. Tô chorando! Balinha, sério, amando esse brinde. Um kit para limpar as lentes do meu óculos. Eu tô meio confusa sobre o que é isso. Alguma coisa pra dar energia, gente. Mas enfim, mais coisa pra óculos. E um carregador de celular. Tô aqui com a Helena, minha parça dessa viagem, do blog Eu, Ele e as Crianças, né? É isso aí. Eu e a foquinha. A gente tá aqui dando um rolê em Berlim. A gente teve um tempinho livre e estamos aqui. Vamos andar de barco, estamos dando um rolê. Mas, pra mim, o que tá sendo difícil é... Eu não entendo nada do que faz o que foi as placas. Brasileiro é foda, né? A gente foi pegar um barco aqui, aí tinha uma pausa de meia hora. A gente voltou depois de meia hora, seis em ponto, e o barco já foi embora. Estamos aqui, ó, perdidos, sem volta do barco. Vai, vamos tentar ler. Como é que é? A gente veio jantar, beber, num lugar mega tradicional aqui. Vou mostrar pra vocês. Tem música típica, a galera dança, é maravilhoso. E aí, já estamos aqui com o nosso óculos AIS, prontos para o evento, belíssimos, enxergando tudo. Tudo, ó. E o evento vai ser muito longo hoje, né? A gente tem um monte de coisa. É cedinho aqui hoje. Tem vários test drives que a gente vai fazer, parece que com vários carros. E várias coisas. Aí depois tem festa. Tem festa, tem um almoço, ó. Food truck. Mostrarei tudo pra vocês aqui. Encontramos o melhor lugar até agora. Sala de jogos, pebolinho. Mostrar aqui. Já achei onde eu vou ficar mais tarde. Aqui, ó. Vou ficar por aqui mesmo, gente. Tá bom pra mim. Chegou a hora, aquele momento tão esperado de escolher o carro do trash drive. Deixa eu ver. Olha, eu gostei desse. Eu vou ficar por aqui. Tem um lugar de food truck aqui pra gente almoçar, olha só Momento feliz na hora de comer, eu peguei um veggie burger, batata e uma limonada A gente se deu muito bem porque a gente ficou de fora de uma etapa aqui que era só pra galera que trabalha com ótica Então a gente vai poder comer antes de ficar cheio, fica bem vazio Hora do test drive na Mercedes aqui ó, ah moleque Pura ostentação, entendeu? A gente vai fazer um tour, tem até um túnel Aqui é um aeroporto desativado, olha que legal, segue um monte da ostentação A gente tá fazendo esse rolê de carro pra testar a lente dos óculos Tem uma tecnologia anti-reflexo que não deixa as luzes incomodarem a sua visão Então a gente passou dentro do túnel, tinha um carro do outro lado com as luzes ligadas Normalmente isso incomoda o olho e faz você fechar o olho assim Só que com essa lente não, você enxerga normalmente, é muito legal Olha o que a gente vai ter que fazer Tá fácil Agora a gente tem que fazer o percurso que é acelerar muito e brecar na água Aí O que ele falou? Virou um muro pra gente ir pra lá na festa, vai meio nessa festa Tá fumando? Depois de uma mega festa ontem, tamo aqui fazendo um rolezinho de turista Ressaca tá daquele jeito Tamo aqui no centro governamental Pelo menos tá dando pra conhecer um pouquinho né O famoso muro de Berlim que restou dele Muito legal, é muito incrível, muita história Já tô aqui no aeroporto, indo embora pro Brasil Triste, passou muito rápido, mas foi muito divertido Desafio aceito e cumprido Eu adorei a experiência E se você aí do outro lado curtiu e ficou interessado em saber mais sobre as lentes Sobre toda essa tecnologia e tal Tem várias áreas no Brasil É só entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição Se você curtiu esse vídeo e essa minha experiência Dá um like aí Conta aí embaixo o que você achou nos comentários Eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima zoeira Valeu, falou Eu entro no avião pra ir embora E quem tá aqui do meu lado? Do meu lado E não é só no meu avião É tipo assim, do lado Tô chocada, tá assim Coincidência única na vida Única Isso nunca aconteceu comigo Também não A gente se falou no WhatsApp ontem Sei lá Não foi? Tô chocada, gente, eu tô chocada Juro Tô chocada